Algumas pessoas fazem checklists sobre... Eu já ouvi isso, a gente ouve isso toda hora, né? Então precisa ter um checklist ali sobre quais são as qualidades ou não que o príncipe encantado ou a princesa do lago tem que ter pra eu poder namorá-la, ok? Em primeiro lugar, isso é uma coisa muito fake, né? Isso é totalmente alienante. Como é que você pode fazer uma lista abstrata e lógica quando, no fundo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são maximamente complexas, né? E elas não são... Peraí, qual que é o problema de você fazer uma lista? Então eu quero uma pessoa que seja trabalhadora, uma pessoa que seja, sei lá, você vai fazer a tua listinha lá, né? Papapapá, papapá. O problema é o seguinte, as pessoas que se apresentam na realidade pra gente, elas não transparecem cristalinamente nenhum desses conceitos lógicos que você botou abstratamente num papel. Esse é o primeiro ponto, né? Pessoal, a pessoa tá ali com a gente, a gente tá convivendo com ela. Existem inúmeros outros elementos, né? Existem inúmeros outros elementos que fazem com que a gente tenha uma afeição pelas pessoas, né? Fazem com que a gente tenha uma vontade de conviver com elas, uma vontade de cuidar delas, de se entregar pra elas. Esse que é o ponto. Num relacionamento, num relacionamento, conta sim uma tal, uma certa lista de valores, sei lá, uma quantidade de valores, mas conta muito mais uma outra coisa. Fala só, quando eu tô diante de uma pessoa que eu posso amar, o que que significa esse posso amar? Enquanto eu tô diante de uma pessoa que eu posso amar, o que que significa isso? Significa o seguinte, olha, eu vejo essas pessoas, algumas coisas que faltam nela e que eu vou ter a disposição de fazer a minha vida ser uma história de completar amorosamente aquilo que falta no outro. Isso é a primeira coisa, tá? Isso não exclui, presta atenção aqui, isso não exclui uma outra coisa, que é o seguinte, não, essa pessoa também tem que ser minimamente estável, né? Ela tem que ter ali uma quantidade de coisas estáveis que possa, entre elas, fazer o mesmo comigo. Porque a gente quando tá namorando alguém, entende isso? Quando a gente tá namorando alguém que a gente vai casar com alguém, a gente não é um instituto de assistência social, né? Então assim, ah, então beleza, então eu vou amar aquela pessoa de fato que tá, eu vou casar com uma pessoa que de fato tá 100% na merda, né? A pessoa 100% na merda, tá desempregada, né? Cheio de vício, cheio de merda na cabeça, cheio de insegurança, de incerteza, não sei o que. Não, então é o contrário, você vai fazer assim, você não vai casar com essa pessoa, você vai montar um consultório de psiquiatria, ou você vai montar um instituto de assistência social. Você concorda ou não? Se falta tudo na pessoa, né? Então o que você vai fazer? O modo próprio de relacionamento com esta pessoa é o modo assistencial. Esse que é o ponto, tá? O que a gente vê nessa tal de lista de valores, ou lista inegociável, valores inegociáveis, que a gente vê hoje em geral é o seguinte, eu quero uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita. Aí ferrou, né, meu filho? Você vai ficar solteiro pra sempre, porque não temos uma pessoa perfeita pra gente conviver. Não sei se você concorda. Não temos uma pessoa perfeita que a gente possa conviver, né? Não tem, eu não sou perfeito, a sâmina é perfeita, falta em mim um monte de coisa, falta na sâmina e algumas coisas. É assim que funciona, né? O risco dessa tal, dessa lista, é você ser uma pessoa chata pra caralho. Cri-cri demais. Que vai deixar passar um monte de oportunidades, né, de relacionamentos consistentes na tua vida. Tanto de amizade, quanto de namoro, quanto de tudo. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó, preste atenção nisso aqui, Caio. Isso aqui é importante mesmo, tá? Isso aqui é super importante pra você. Não é que você vai procurar agora as meninas que falta tudo nelas. Né? Então a mulher não tem nada, né? A mulher é, porra, é... A mulher é piranha, a mulher é maluca, a mulher é drogada, a mulher, né, porra, espanca a mãe. A mulher é... Sacou? Ah, então essa aqui, agora eu entendi o que o Ítalo falou, né? Porque eu realmente posso amar isso e posso completar isso que falta nela. Não, meu filho, assim... Então, bom senso. Essa que é a grande questão de relacionamento. Você precisa do bom senso, assim. Você precisa da articulação possível, da realidade. Né? Não é que assim, falta tudo. Ok? Esse é um ponto. Eu vou tirar a tua pergunta, cara. Eu sei que você quer falar de religião, mas é que antes de falar de religião, tem que falar disso aqui que eu tô falando. Ok? Mas, por outro lado, você faz uma lista, assim, de perfeições. Ok? Tu tá fudido, cara. Você tá fudido. Tu não vai encontrar essa pessoa. Não vai. Você tá entendendo? E qual é o risco? Que é o grande risco. Que é o seguinte. É o risco de dar uma puta de uma soberba. Né? Quer dizer, ah, eu sou capaz de julgar a outra pessoa. Né? O que ela tem de bom, o que ela não tem de bom. Então, você se torna juiz da pessoa. Isso vai dar merda pra você. A religião, ela entra aonde aí? Tá? Então, olha só. Vamos lá. Você é uma pessoa que tem fé. Você tem, né? Você é católica, etc, etc. Então, meu filho. Né? Você conheceu uma menina. Né? Puta, a menina é bonitinha. Você tem um tesãozinho por ela. O caralho. Não sei o que. A menina é espertinha. O caralho. Não sei o que. Só que a menina, você é uma ateia mesmo. Pô, é, cospe em crucifixo. Entendeu? É, porra. Por que que tu vai se meter numa merda dessa? Essa é a pergunta. Pra você isso é importante. Você gosta de ir na igreja. Você gosta de rezar. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos lá. Deixa eu simplificar a coisa. Não é a mesma coisa. Entenda. Entenda. Mas tem um certo nível que é a mesma coisa assim. Imagina só que você adora, sei lá, né? Tu gosta de filosofia, gosta de literatura. Você gosta dessas coisas. Pra você isso é muito importante. Né? Você gosta disso e gosta de ir à praia. É mesmo que a garota assim. Odeia literatura, odeia filosofia e, porra, odeia areia no pé. Você tá entendendo? Assim, isso não é um valor. Isso é uma coisa que você faz na vida. Porra, não vai dar certo. É simples assim, cara. É que não vai dar certo. É só isso mesmo. Você tá entendendo? Então, religião, você tem esse primeiro nível. Que é o seguinte, olha. Se a pessoa odeia religião, odeia, parece que é coisa escrota, coisa de babaca, coisa de gente escrota, coisa de minha avó. Pô, meu filho. Assim, não vai dar certo num primeiro nível. A menina ter uma rejeição irracional é uma coisa que, pra você, é uma coisa que você valoriza. Tô nem falando do objeto da religião que é Deus. Tô falando da prática. Você tá entendendo? Então, essa é a primeira coisa. A pessoa odeia. Então, se a pessoa odeia, você não vai conseguir conviver com ela. Isso, de fato, é importante pra você. Você tá entendendo? No nível basal. No primeiro nível. No nível base. Tá? Bem, essa é a primeira coisa. A maior parte das pessoas não odeia a religião. A maior parte das pessoas não encostam em crucifixo. Você tá entendendo? A maior parte das pessoas não escarra em imagem de santo. Não faz isso. Não chega na igreja e caga na porta da igreja. Não faz isso. A maior parte das pessoas é assim. É. A menina nunca ouviu falar. Não vem do berço. Não tem uma rejeição ativa. Ela simplesmente tem uma ignorância. Ela ignora o negócio. Pra ela, aquilo ali nunca foi importante. Pronto. Essa menina, né? Você não vai rejeitá-la. Só por isso. Não é porque ela não vai à missa todo dia. Não reza o terço. Não vai de véu pra igreja e o caralho. Não sei o que. Entendeu? Ela não ama o negócio porque ela nunca foi exposta àquilo. Você tá entendendo? Aí, o que eu tava falando lá atrás. Aí você pode ser uma pessoa que, sem ser um chato do caralho, sem ser um chato de galocha, sem ser um pentelho, você pode ir apresentando pra menina, pouco a pouco. E pra ele serve um namoro, você tá entendendo? O namoro serve pouco pra isso. Você vai apresentando e você pode ver que a garota ou o garoto pode dizer Não, caralho, isso aqui faz sentido mesmo. Pô, que bacana. Pô, o Caio adora esse negócio. Eu entendi porque ele adora esse negócio. É bom mesmo. Tem sentido nisso, que o Caio adora. E aí duas coisas vão acontecer. A garota pode se tornar mais católica que você, mais santa que você. Ou ela pode ficar ali e falar Não, gosto, valorizo o que o meu marido faz, o que o meu namorado faz. Mas não é que também eu vou me enfiar em igreja o dia inteiro. Bem, você tá entendendo? Isso não é incompatível com a vida de casado. Isso não é incompatível. Mesmo, não é mesmo. O que torna incompatível é o ódio. A pessoa odeia o negócio que você ama. Aí não dá, porra. Quando essa pessoa ignora o negócio que você ama, você tem uma oportunidade de apresentar pra ela aquilo que você ama. E aí você tem que ver. Isso faz parte da vida de casado. Em tudo, não só na religião. Se a pessoa tem a capacidade de amar aquilo que você ama. Isso é uma coisa amável mesmo. Fala, eu amo e no puteiro. Minha mulher não, não gosta de cavar no puteiro. Então, porra, caralho, isso não é amável. Você tá entendendo? Aí não. Você tá entendendo, Caio. Porra, aí tu cai na real. Tá sacou? Aí não, né? Porque tu é um safado. Tem coisas que são amáveis que são amáveis. Eu amo e são amáveis. Ah, porra, eu amo, sei lá, eu amo futebol. É. Isso é neutro. A tua mulher vai, né? Vai dizer, ah, que bom. O Caio gosta de futebol. Então, deixa ele lá no futebol dele. Que bom lá. Que bom que ele gosta de essa viada. Entendeu? Né? Então, não. O Caio ama ajudar os pobres. Porra, é bom que a tua mulher comece a amar isso também. Porque isso pra você é importante. E vice-versa. Você tá entendendo ou não? Isso, mais do que você... Peraí, não. Mais do que você ter um checklist de coisas que você tá observando no outro, tem uma coisa, um ponto ali que é o valor inegociável. Tal, tal, que vocês vão falar de valor inegociável. Tem uma coisa que é o valor inegociável. Que é a capacidade que o outro tem de amar as coisas que você ama e são amáveis. Isso é tudo em vida a dois, porra. Na verdade, isso é a única coisa em vida a dois. O resto é... O resto é resto. Tá entendendo? O resto é resto. Você tá entendendo ou não? Tá lá. Ô, Caio. Essa que é a coisa, assim, né? Então, vamos lá. Religião. Então, você é uma menina. Voltando aqui. Fechando a coisa. Né? Religião. Tu ama essa merda. Tu faz essa merda direito. Tu gosta dessa porra. Pra você isso é importante. Caralho. Religião é amável. Religião é uma coisa boa. Aí você vai vendo, pouco a pouco, no namoro, o quanto que a garota vai tendo de abertura pra isso. É essa coisa. Você não vai rejeitar as meninas que não vão pra igreja. Isso é retardado, cara. Né? Isso é retardado. Porque é muito... Vamos lá. Ah, não. Eu quero uma menina católica. Não sei o que. Aí tu olha pra menina assim que tu... Ah, se a menina é católica, ela respeita os pais, ela gosta das coisas... Aí tu olha pra essa garota e tu não tem tesão nela. Tu não quer pegar a garota. Isso pode acontecer. Isso gera uma neurose na galera. Fala, porra, bicho. Isso chama-se amizade, caralho. Entendeu? Tu gosta de todos os valores da pessoa, mas você não quer comer a pessoa. Como é que é o nome disso? Não precisa ser amizade, porra. Como é que tem 19 anos? Eu tenho que explicar as coisas pra esse moleque de 19 anos. Porra, entendeu? É a mesma coisa assim, ah, política. Aí o sujeito é de direita, a menina é de esquerda. Você tem que ver, pô. Às vezes é que a pessoa é de esquerda porque... É porque é o que ela tinha lá na faculdade. Nunca pensou nessa merda. Nem é de esquerda à direita. Você tá entendendo? Aí tu vai quase namorar. Aí, de repente, um dos dois começa a ver. Porra, não, é mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Muda. Você tá entendendo? Isso é normal, né? Isso é normal do relacionamento. Agora, não, a menina, se a pessoa é de esquerda mesmo, porra, cara, escarra na foto, né? Os caras de escarra na foto do Tchutch, escarra na foto do Bolsonaro, escarra na foto do aquele. Dificilmente vocês vão conseguir conviver. Não é questão de ela estar errada ou você estar certa. É questão de vocês são incompatíveis na origem, na base, na raiz. Aí não funciona mesmo. Você tá entendendo ou não? Tá? Por exemplo, você ama o Doc. Me ama. Aí agora tu me odeia. Aí tem que ver, né? Tem que ver. Tem um monte de gente que não namora, gente que odeia o Doc. Eu acho que tá certo. Não pode mesmo, né? Aí é de cada um. Isso eu já vi. Não, eu comecei a namorar um menino, mas a menina falou que te odiava. É bicha. Não namora ele. O teu namorado tem um namorado também. Você tá entendendo? Então não vai. Vai dar errado. Já tô logo dizendo. Vai dar errado. Mas aí é isso que a gente tem que ver, né? Aí é isso que eu sou. E aí é isso que a gente tem que ver.